Um cafezinho, um lanche, a gorjeta do garçom, o ingresso do cinema. Gastos modestos, por isso mesmo, valores fáceis de esquecer. A gente tá na rua, bate a fome, vê aí, já pode pegar, pega um suquinho, uma coisinha, e vamos ver, tá indo, tá indo, tá indo. Um estudo realizado em 12 países comprovou que nós não temos um bom controle sobre o nosso dinheiro. O brasileiro não sabe pra onde vai um quarto do salário. Em um ano, são em média 2.100 reais que desaparecem. O gasto mais esquecido é o lanche do dia a dia, por mais de 40% dos entrevistados. Depois vem as despesas com lazer e itens como roupas e contas de telefone e TV a cabo. Em seguida estão os programas com os amigos. Segundo a pesquisa mundial, os japoneses são os mais controlados, esquecem apenas 7% dos gastos. No Brasil, falta memória para justificar 26% das despesas. Os mais atrapalhados são os australianos, que não lembram onde gastam 34% do salário. Essas despesas que são pequenas, mas depois, somando ao longo do mês, vão fazendo um rombo no nosso orçamento, que devem ser controladas. Para não ficar no vermelho, a dica é anotar os gastos tim-tim por tim-tim. Uma lição que Elizabeth aprendeu para fazer render o salário de 525 reais. Há um ano eu aprendi a anotar tudo que eu gasto. Eu sei onde eu gastei, nas besteiras que eu gastei.